Políticas públicas foram discutidas entre segmentos da região que tratam sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes. Inúmeras foram as abordagens, principalmente sobre a questão direitos, amplamente defendida para que os deveres sejam cumpridos de maneira mais harmoniosa. Mais de 150 profissionais participaram dos trabalhos que foram resumidos e serão encaminhados para uma conferência estadual. Hoje questiona-se muito o excesso de direitos que as crianças e adolescentes têm. Mas a criança, tendo os seus direitos garantidos, ela aprende a ter deveres também. Porque se ela tem uma infância sadia, se ela é conduzida em uma família saudável, se ela tem uma escola, como eu dizia hoje de manhã na minha fala, uma escola de qualidade, com professores capacitados e talvez até uma educação integral, onde ela fique de manhã na escola e de tarde ela tenha acesso a cultura, esporte, lazer, ela provavelmente crescerá um cidadão saudável, um cidadão equilibrado. Além dos levantamentos regionais, que serão encaminhados para discussões estadual e nacional, também formaram comissão que vai representar a região nesses encontros de maior porte. Duas palestras foram proferidas, questionamentos apresentados, levantamentos e muito trabalho. E tudo voltado somente para uma infância saudável. Se discute muito deveres, o que é deveres? A partir do momento que uma criança tem atendimento à saúde, à habitação, à educação, ela vai ter uma educação constante e obviamente no futuro ela vai ter o seu dever garantido, vai saber executar o seu dever. O momento mais interessante das conferências é o trabalho de grupo. Todo mundo participa, todo mundo opina, dá propostas, né? E a hora que termina o trabalho de grupo, a gente vai apresentar então, cada grupo vai a duas propostas, a escolha dos delegados, que vão representar a nossa região na conferência estadual. E a hora que termina o trabalho de grupo, a gente vai apresentar a nossa região na conferência estadual. E a hora que termina o trabalho de grupo, a gente vai apresentar a nossa região na conferência estadual. E a hora que termina o trabalho de grupo, a gente vai apresentar a nossa região na conferência estadual. E a hora que termina o trabalho de grupo, a gente vai apresentar a nossa região na conferência estadual. E a hora que termina o trabalho de grupo, a gente vai apresentar a nossa região na conferência estadual. O que é isso?